Olha lá o furo que tá. Um abscesso merejando lá dentro. Fala galera que acompanha o Porteiro Aberto, tudo beleza com vocês? Tudo beleza, pessoal? Beleza, Renato? Olha aí, pessoal. Voltamos aqui na égua, uma idosa com o corpo de uma égua nova. Pessoal, olha só como que tá forte o animal pela idade que ela tem, né, Renato? Isso, animal bem tratado, saúde boa, genética boa, né? Tá aposentada. Olha, vamos ver como que está agora o casco dela. Lembrando aí que o animal tem um problema de casco que a gente já tá faz um tempo fazendo aqui o tratamento. Essa fratura aqui, ó. Essa malformação do casco. Só um pouquinho, ela tá erguendo o pedal agora. O casco dela. Então, atrapalha um pouco o crescimento. E com uma broca seca que ela tem aqui, que a gente vai batalhando tempo com ela, né? Vem melhorando, melhora, piora. Esse tempo de chuva, com certeza, deve ter piorado. Tá chovendo bastante. Voltei aqui pra tá fazendo o serviço de casqueamento, né? É um animal que nós não temos o acesso direto com ela. É só quando vem emprestar o serviço mesmo. Essa é a rotina minha de trabalho. E toda vez a gente vem com o trabalho aqui. A gente mudou um pouco a estratégia de tá mexendo o casco. A gente fez a limpeza geral mesmo do casco antes. Vem dando certo. Agora vamos fazer a limpeza aqui, o casqueamento, né? Pra ver como é que tá dessa vez. Aqui a gente vai trabalhando. E nem eu mesmo sei como é que vai tá, né? Então a gente tem que fazer o casqueamento e ver. Sempre uma surpresa, dá pra ver ali, ó. Comparação de antes que cresceu bastante aqui na lateral o casco, né? Tem até essa parte, até aqui em cima, aqui, assim, ó. É de idade bem avançada, mas é uma idade bem cuidada, porque o casco cresce muito rápido o casco dela. Pra mim até, nunca vi, quando mal dessa idade, crescer tanto casco assim. Realmente, o casco dela cresce muito rapidamente. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos fazer a limpeza aqui. Vamos lá. 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 O produto antes, né? Mas ficou bem limpa ali. Agora vamos esperar. Ver o que nós temos até o próximo casqueamento dela. Ver como que vai estar. Como é que o casco vai reagir. O clima também, né? Como que vai estar o clima? Que nesse caso aqui está influenciando demais A demora Da evolução dela É isso aí pessoal A gente vai mostrando tudo aqui para vocês Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser